oi eu sou o fio limba que na área e dessa vez continuando nosso pouco mais é no slok nosso desafio a gente pegou o cut no último jogo no último ano último vídeo mas tem que ensinar para alguém tem que pode o mega zord eo fiorimba que que o mega zord acho que ele tem bom mas ensinar um O Cut pra ele é brabo, hein? Será que a gente não tem algum aqui que possa usar? Só pra trocar, só pra usar esse Cut doido aí. Deixa o Porygon. Aqui, algum desses aqui. Pô, usar o Cut assim de bobeira nesses Pokémon fortes? Aí, também não pode. Quem será que pode usar o Cut? Será que o Togetic pode? Ih, peguei o errado. Vamos ver se ele pode, pelo menos. Não pode, é. Vamos ter que gastar o... Pô, não queria fazer isso, cara. Mas, antes de mais nada, vai deixando aquele like. Deixa naquela inscrição, se você não for inscrito. A nossa série tá fazendo um sucesso legal. Tem bastante gente curtindo. Então, seja mais um daqui da comunidade. E venha para o nosso Randomizer no Slok. Que o Togetic também não pode. Não vai ter jeito. Vou ter que ensinar pra alguém. No caso. Ou o Megazord ou o Fiorimba. E agora, mano? Acho que vou tirar o pack do Fiorimba. Não queria fazer isso não, mas foi o jeito. É isso. Vamos. Acho que agora a gente já pode enfrentar o Tenente. Será que a gente já consegue algo? Aqui tem um puzzle, né? Um puzzle chatinho. Primeiro eu vou desafiar os treinadores pra dar uma upada. Nível 22 é meio brabo, hein? Megby. Dá o chute triplo, porque esse chute triplo é bom. Pô, já peguei fogo aí. Me quebrou. Vou dar o que que é ataque. 23. Misdreavos. Abusei, hein? Vou ter que tirar ele. Misdreavos. Quem que tem ataque bom? Aqui, ó. Borrachudo, ó. Psybin. Liga mais rápido que eu ainda. Tá o Psybin. Vai, meu filho. Ai! Não! Vou perder mais um não. Tá louco? Começou o episódio assim. Opa, comecei a fazer chover e já era, ó. Olha o pulso neles. Beleza. Tô com medo de ir lá no... De ir lá no... No Tenente Sour de PRD. Algum Pokémon. Pô, os nossos reservas ali são muito fraquinhos, né? Muito fraquinhos. A gente vai ter que ter um Pokémon escravo pra usar o Flash também, né? Pra atravessar a caverna. Tem isso, né? Ih, caraca. Isso aqui dá dano? Nossa, muito dano. Não vi o que ele vai botar. Gardevoar. Gardevoar. Pô, vou ter que trocar, filho. Gardevoar é muito OP. Ó, Special Attack, Special... Olha, vai dando muito... Começa a dar muito dano. E é isso. Beleza. Tá bom. Pelo menos não perdemos ninguém. Agora tem mais um treinador aqui. E depois a gente vai ter um Puzzle, né? Shoot Triple. Ih! Deu dano nenhum. Dá um Revenge. Pô, não dá dano nele não. Achei que dava. Beleza. Tá. Agora é o seguinte. Eu vou ter que ir lá no centro do Pokémon. Por causa do... Capoeira. Ele tá com 36, mas ele tá Poison. Então a gente... Chega aqui rapidinho. Antes que ele morra. Vai! E ali eu vou explicar o Puzzle pra vocês. Como é que funciona pra quem não sabe. Vamos lá. Aqui, ó. É o seguinte. Aqui a gente tem que achar duas chaves pra liberar... Essa... Essa fenda aqui, ó. O líder do ginásio tá ali atrás. É o seguinte. Assim que você achar a primeira... Quando eu achar... Ó, já achei a primeira, ó. A segunda ou vai tá aqui... Ou vai tá aqui. Sempre vai tá nas lixeiras perto dela. A segunda nunca vai tá aqui, por exemplo. Se eu achar ali. Então a segunda ou tá aqui... Ou tá aqui. Vamos ver essa aqui. Nada. Não achei, ó. Vai travar de novo. Ó. Achou aqui. Não achou de novo. Ó. Agora perdemos. Agora temos que procurar. Ó. Dei azar demais. Só 50% de chance de acertar e de errar e eu errei. Ó. Vamos ver. Ó. Aqui. Essa aqui. Ou tá aqui. Ou tá aqui. Eu vou nessa aqui. Errei. Esse puzzle é chato, hein. Ó. Aqui. Ou vai tá nessa aqui que é perto. Ou nessa aqui que é perto. Ou nessa aqui que é perto. Eu vou nessa aqui. E não tem nada. Pelo visto... Eu aprendi errado, hein. Ó. Aqui. Ó. Achei, viu? Tava perto uma da outra. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Se a primeira chave tá nessa aqui, a segunda ou vai tá nessa, ou vai tá nessa, ou vai tá nessa aqui, ou nessa aqui. Sempre nas lixeiras perto dela. Nunca vai tá numa lixeira a longe dela. Tipo, duas lixeiras depois. Nunca vai tá. Vai tá sempre perto. Então, essa é a dica do puzzle. Beleza? Será que a gente consegue vencer o Surge com esse time? Vamos pra cima. E tem três Pokémons, Mag e B. Opa, um já foi. Não vi o que ele ia botar. Plusley, Thunder Wave. Opa, aí. Seedot. Seedot, eu vou ter que trocar. Vem, papai. Vem. Mole, hein. Ganhamos mole do Surge. É isso. Mais uma insigna pra gente. Terceira insigna. Ganhamos um ataque ali. Onda Thunder Wave, né. Que deixa Paralyze. E é isso. A gente vai ter que agora ir lá na... Pegar o Flash. Vamos ter que pegar o Flash. Vamos ter que vir por aqui, ó. Porque atravessando a caverna do escuro lá. Que a gente já pegou o Pokémon. A gente não pode pegar mais. Mas eu vou aproveitar pra upar aqui, ó. Rapid Spin. Não, vou dar não. Porque aqui o XP é bom. Eita, nós. Acho que ele é voador, né. Vou dar no Click Attack mesmo. Quanto XP. Tá bom. Pô, vou dar uma upada legal. Ó, uma upada maneira. Aqui não vai dar dano, ó. Não dá dano. Pursuit também não dá. Vai, vai, vai. Vai, filho. Nossa, tá demorando muito, hein. Vou embora. Muito tempo. Tô dormindo. Vambora. Aqui. Não tem nada. A gente tem que pegar o Flash aqui. Não. É ali embaixo, né. Aqui. Esse maluco aqui, ó. Ih, eu só peguei cinco Pokémon. Eu não posso pegar ele, então. Meu... Eu tenho que pegar... Ah, então eu vou atravessar sem Flash mesmo. Não tô nem aí. Vou sem Flash. Vou na cara e na coragem. Meu Deus. Ele não conta os Pokémons de... Porque eu não tenho a Pokédex nova, né. Meu... Deixa eu usar um... Escape Hoop aqui. Cadê? Cadê o Escape Hoop? Aqui. Pô, eu volto lá pra trás. Ah, mano. Aí não. Aí eu trolei. Que burro. Dá zero pra ele. Aí eu trolei. Ah, meu Deus. Então é o seguinte. Opa, esse aqui ia dar um XP maneiro. Mas não podemos pegar nada. Beedrill. Aqui tem Intimidate, né. Isso é bom. Então é o seguinte. Vou pegar umas Pokébolas aqui. Porque a gente vai ter alguns matinhos. Pô, eu tô com... Quarenta e sete, né. Acho que não precisa, não. Então é isso. Acho que já deu nove minutos de vídeo. Próximo vídeo a gente vai... Vou só botar a gente no caminho ali. A gente vai ter o Dark Cave. Mas tem os treinadores. Tem os matinhos pra gente pegar alguma coisa. Ver se a gente consegue. E é isso, galera. Vídeo de hoje já ganhamos do Surge, do Tenente. Molezinha, sem problema. Já tô parado aqui na Rota Nova. Já tem um matinho ali em cima que eu já tô vendo. E é isso. Vai deixando seu like, sua inscrição. Se você não for inscrito, se eu comentar o que você tá achando dessa série. O que você espera dessa série. Se você já fez esse desafio. E é isso. Até mais. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.